Olá galerinha, tudo bem? Hoje vim com uma série nova, para fazer umas análises. Caso vocês queiram assistir toda a série, vou deixar o canal do Criador nos comentários e na descrição. Vamos para o vídeo. Então, eu recebi um spoiler do Criador, e ele é muito massa. Vou mostrar para vocês. Este é o lindo spoiler. Aqui, vemos a misteriosa Garra tomando um tiro do Plenum. Isso é provavelmente uma terceira batalha entre o Plenum e a Garra. Mas, parece que o Plenum parece ser o grande vitorioso dessa batalha. Pois, não sabemos se essa arma pode matar o 1006 instantaneamente. Isso foi tudo galera, espero que tenham gostado. E deixe seu like, e se inscreva no canal do Criador, e no meu para ele bater 300 inscritos, e eu 4 mil inscritos. Agora, tchau, feliz Páscoa a todos. E aí, vamos lá. Obrigado.